As meninas da seleção brasileira de vôlei sentado exibiram orgulhosas as medalhas de bronze. Um terceiro lugar com um gostinho de ouro. Nossa, foi maravilhoso, porque tudo que a gente passou, no momento que a gente passou, e depois de uma pandemia dessa, conseguir ir para a toque e trazer uma medalha, foi uma coisa que a gente às vezes fica até sem palavras de contar, mas é emocionante. E goianas como a Jane fizeram bonito nas quadras de Tóquio, no Japão. Graças a Deus, nós alcançamos nosso objetivo, apesar da pandemia que atrapalhou muito, porque nós ficamos sete meses paradas sem treinar, e de ter ido em Tóquio e ter trazido uma medalha de bronze para o nosso Brasil, para o nosso estado de Goiás, foi emocionante, foi maravilhoso. Elas e outros atletas paralímpicos, como os representantes do tiro com arco e do tênis de mesa, que estiveram nas Paralimpíadas de Tóquio, foram recebidos na Prefeitura de Goiânia e homenageados. Todos eles são batalhadores, são guerreiros, independente de medalha ou não, todos eles que participam de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, Paralimpíadas, eles têm essa convicção que vão para lá e vão ter disputas acirradas. E, graças a Deus, o Brasil realmente foi fantástico, esse ano bateu o recorde de medalhas na Paralimpíadas. Então, estão todos eles de parabéns, todos os esportes que estão aqui representados, todos os atletas paralímpicos que estão aqui hoje, realmente merecem essa reverência nossa. O técnico do vôlei sentado feminino e secretário nacional do paradesporto, José Agitônio Guedes, falou do excelente momento do país nos Jogos Paralímpicos. Conseguimos bater alguns recordes de medalhas, um resultado histórico. O mais importante, além do recorde de medalhas, foi também o número de modalidades que trouxeram medalhas para o Brasil. Isso é bastante significativo, que amplia o leque de possibilidades e coloca o Brasil como uma das potências em ascensão no cenário internacional. O Brasil teve a maior delegação da história nos Jogos Paralímpicos. Foram 286 atletas em 22 modalidades. Eles trouxeram 72 medalhas em 13 esportes diferentes. 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Em Goiânia, uma gerência de paradesporto foi criada com o objetivo de fomentar o esporte entre pessoas com deficiência. E elas cada vez mais se destacam como atletas de alta performance. Temos uma diretoria que tem trabalhado dia e noite. Temos secretários, superintendentes, gerentes que estão trabalhando dia e noite para que projetos sejam feitos, apresentados no Ministério da Cidadania, que é onde estão incluídos os esportes, lá em Brasília, para que possamos, então, trazer para a Goiânia muitas coisas importantes e positivas para que o paradesporto seja reconhecido, não só aqui em Goiânia, mas em todo o nosso Brasil.